Você bebendo, Rogério cantando Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esportes não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esportes não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Joguei as nossas sombras Com fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo o sofrir que me bate e sabate Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebeira como eu chamava você Meu coração clodou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Cigarão, volta pra mim Hackearam-me 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 Dizem, tá ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebeira como eu chamava você Meu coração clodou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Cigarão, volta pra mim Hackearam-me 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 Dizem, tá ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Você bebendo Pode parecer clichê Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Se a gente se perder Eu não quero nem saber Se amor tá no ar Tem que acontecer Vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô perto De roubar um beijo teu Você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Vem 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 Que igual nós dois não tem Vem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô perto De roubar um beijo teu Você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Rodolfo Gravações Rodolfo Gravações da RSL Você bebendo Rogério Cantando Vamos pegar você Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque E seu toque não traz Não adianta Pogramento na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Na sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Vem, 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 vem 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 Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta Pogramento na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Sempre chamo pro caixão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Virou labirinto Você virou saudade Seja aqui dentro de casa Aqui dentro de casa Se eu deixando pro caixão Você pode ir pra sala 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 Diz que eu sou Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal E na cama Você fala que eu faço gostoso Você já me grita Ai tá gostoso Me chama de ousado Safado e dengoso Diz que quer fazer tudo de novo Eu não quero mais Paixão proibida Vou dar um fora Vou seguir minha vida Eu vou procurar um amor verdadeiro Eu vou buscar ele no mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do esporte Já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Corinthians Já te comeu E na cama Você fala que eu faço gostoso Você já me grita Ai tá gostoso Me chama de ousado Safado e dengoso Diz que quer fazer tudo de novo Eu não quero mais Paixão proibida Vou dar um fora Vou seguir minha vida Eu vou procurar Um amor verdadeiro Eu vou buscar ele No mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do esporte Já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida tricolor Já te comeu Já te comeu Já te comeu Esse seu coração frio Vejo quente Tá dando um choque Terno na gente Contanto esquenta Esfria Nosso clima varia Já já Eu fico doente E sempre que um solta E o outro prende Se um tá de porto Quer briga Sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Quem aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo Na Europa Aponta o dia Prefiro ser o calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo Na Europa Aponta o dia Prefiro ser o calor Na Bahia E sempre que um solta O outro prende Se um tá de porto Quer briga Sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Quem aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo Na Europa Aponta o dia Prefiro ser o calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo Na Europa Aponta o dia Prefiro ser o calor Na Bahia Prefiro ser o calor Você bebendo Rogério cantando Rogério cantando Joga a trampa do litro fora Tira uma dor e tá aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem Fez bem Fez bem Ou não te fez tão bem assim O que eu sei É que tá perto por aqui E aí? Será que já se acostumou Me fala a verdade vai A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou? Me fala a verdade vai Como é que tá seu coração? Sozinho Sem mim E se tiver igual meu Que dó Tadinho O nosso bem Escuta de cá Pegue a sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração? Sozinho Sem mim E se tiver igual meu Que dó Tadinho O nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha Show! JN Canhões Será que já se acostumou? A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaços no chuveiro E acordar sem o meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou? Me fala a verdade! Como é que tá seu coração? Sozinho Sem mim E se tiver igual meu Que dó Tadinho O nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração? Sozinho Sozinho Sem mim E se tiver igual meu Que dó Tadinho O nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida Pega a sua vida E traz de volta pra minha Chora 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 Tá ouvindo boatos Tá coçando a cabeça Não tem como negar, amigo Você tá acarada tristeza Foi na sua cara e você não quis errar Pediu pra merecer, pediu pra merecer Foi só o começo e ainda vem mais aí Sem querer te deprimir, vem mais aí Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Um homem sem chifre é um animal em defesa Foi na sua cara e você não quis errar Pediu pra merecer, pediu pra merecer Foi só o começo e ainda vem mais aí Sem querer te deprimir, vem mais aí Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Agora fica ruim, viu? Paredão, Pileque Cozinha trevida, tamo junto, meu irmão No início, foi assim, 10 minutos terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou E quem foi largado, não espera Eu sei que minha vida até ela Começa a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trago o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória E que me aceita de volta Vai ter que me aceitar de volta Você bebendo Rogério Tantan Se você não me disser A verdade Não tem como ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Tá esperando o que, menino? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar O novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar E deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que, menino? Quem tá solteiro Canta comigo aí, vai! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar O novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Vamos lá de Sergipe da Estância Tamo junto! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aê Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro vaqueiro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça E aí, admite aê Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro vaqueiro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Tudo zinho Tudo zinho, tudo bicho Iramés Chama na bota Chama na bota Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço de dar mais uma vez, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço de dar mais uma vez, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz O swing é diferente, papá O swing é diferente, papá Ei, poder, você vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha O que daria é tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Hey, poder, você vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha O que daria é tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela, cê tá ocupando o casório Oficina Tão cheia de certeza